Rodeio, emoção, alegria, contagiante, tanto da arena como das arquibancadas. Quem é que não gosta de rodeio? E aqui em Rio Verde a população de fato prestigia. Nós temos o rodeio de barretos, extremamente famoso, mas durante as montarias não tem o público que tem aqui em nossa cidade. Lembrando de rodeio, quem não se lembra dos grandes narradores? Do saudoso Zé do Prato, o atual Piracicabano, o Greide São Rodrigues, Ivan Diniz, homens abençoados que com sua voz de ouro contagia a todos que estão presentes. E por falar em rodeio, tem um jovem que inovou totalmente com sua voz, com seu talento, mas principalmente com a sua criatividade. Ele que era peão de rodeio, de repente tomou a pisada de um touro, ficou sete meses no hospital. E sabe aqueles males que vêm para bem? Pois é, aconteceu na vida dele. Depois de ser peão, ele foi fazer o estágio nos Estados Unidos e voltou com microfone sem fio. E inovou nas arenas por todo o Brasil. Eu estou falando do Asa Branca. Nessa foto aqui, segurando dois peixes, mostrando toda a sua vitalidade. Asa Branca, ele que contagiou Rio Verde por várias vezes, esteve aqui em nossa arena. Asa Branca foi responsável por trazer o microfone para dentro da arena e inovou totalmente as narrações de rodeio. O locutor fez das locuções um verdadeiro show. Ele entrou na arena em barretos de helicóptero, surpreendendo o público, o que virou sua marca registrada. Vamos acompanhar uma dessas cenas emocionantes de Asa Branca entrando na arena através do helicóptero. Asa Branca, ele entrou na arena em barretos de helicóptero, em barretos de helicóptero, em barretos de helicóptero. O locutor Asa Branca foi um dos nomes mais importantes para a divulgação dos rodeios no Brasil. A voz das arenas, o capitão como era chamado pelos amigos e fãs, hoje vive um drama. Vem comigo, vive este drama. Este é o locutor Asa Branca, um dos homens que ficou reconhecido internacionalmente pela sua competência e grande animação nas arenas. Aos 51 anos, Valdemar Rui dos Santos se recupera de uma doença grave, chamada popularmente de doença do pombo. A neurocriptococose, que é provocada por fungos nas fezes dessas aves, resultou em complicações no cérebro. Rui e a mulher, Sandra Santos, vivem este drama desde 10 de fevereiro, quando ele foi internado pela primeira vez e começou a maratona de cirurgias. Asa Branca é soropositivo e foi por muito tempo usuário de drogas. Sabemos que não é só a doença, mas tudo prejudicou. A droga prejudicou e o vírus HIV também, disse a esposa de Asa Branca, Sandra Santos. Ele não consegue engolir nada e se alimenta por sonda. Para ouvi-lo, preciso chegar bem pertinho, pois ele não está conseguindo falar. Diz a sua amada, que vive esse drama junto com seu marido, Asa Branca. É por isso que eu sempre digo aqui, a fama é passageira. Às vezes a mídia eleva muito rápido as pessoas, mas a hora que as pessoas mais precisam, poucos são os amigos. Pouquíssimos, pouquíssimos, conta-se nos dedos das mãos. E Asa Branca vive essa situação. E amanhã nós teremos o início do grandioso rodeio aqui em Rio Verde. Para você que nos acompanha agora, valorize a sua família, valorize as pessoas que estão ao seu lado. Não aceite bajulação e saiba que nos céus existe um grande Deus que olha por nós. Mas aqui nós temos que fazer a nossa parte. Fique longe das drogas, do alto em excesso e tudo aquilo que lhe traz prejuízos. Porque o amanhã pertence a Deus. E somente a Ele tem a condição de saber qual será o nosso destino. Aonde você estiver nesse mundão de meu Deus, quem sabe que tenha morte. Eu não sei porque eu nunca morri. Mas vai para o César, louco, nas instâncias do céu. O modão que você mais gostava. Que o Luizão também, que jogou no Parmeira na seleção, mais gosta, meu amigão. Que é saudade. Saudade nós temos do César, louco. Deixa cair o pinho, os meninos. Forças a Branca, o grande capitão dos odeios. Que Deus te proteja e lhe conduza muitas forças nessa caminhada. Tchau, tchau.